Música Ele caiu do lado da calçada e a moto caiu na rua A calçada é alta Música 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 Equipe de reportagem do Plantão Veneno Gente TV Afiliada TV Cultura é Plantão Veneno meus amigos madrugada de segunda-feira A informação de uma vítima deitada aqui ao solo Os profissionais do SAMU estão aqui atendendo essa ocorrência Equipe da Polícia Militar já está em deslocamento Aqui Pra dar apoio Aos profissionais do SAMU Aqui no local Essas são as informações Aqui na rua Frederico Leda Bem próximo aqui A Justiça Federal A Polícia Militar já está em deslocamento aqui para o local Essas são as informações Onde vocês Estão aqui acompanhando Olha só aqui Os profissionais do SAMU trabalhando Nesta madrugada de segunda-feira Um acidente Essas são as informações Até o momento não tem aí a identificação da vítima Os profissionais do SAMU trabalhando Redobrado E vocês Aqui acompanhando Essas são as informações Foi exatamente aqui Estava Nessa Aqui na convenção Em frente à Justiça Federal Onde vocês estão acompanhando Está a motocicleta dele Ele perdeu o controle Aqui Na motocicleta E populares Acionaram o SAMU Né? Aqui exatamente O local Onde vocês Estão Aqui Acompanhando Né? Pelas lentes Da sua Gente TV Afiliada TV Cultura Meu Deus do céu O cidadão foi ajudar E acabou Foi derrubando o portão Deu mais bronca ainda Né rapaz? Ô meu Deus do céu Que situação Quem é que está carregado Aí meu Deus E olha aí O cidadão foi abrir o portão E o portão Bum Caiu no chão Eita meu Deus do céu É plantão veneno Meus amigos É madrugada É de segunda-feira Meus amigos E vocês Acompanhando aqui Pelas lentes Do seu Canal Repórter Romário Alves Bacabá O portão caiu Romarinho E vocês aqui Acompanhando Olha só A motocicleta Não tem como Olha aí Travou tudo Né? Calma Filho de Deus O portão já caiu Cuidado pra tu não cair também Bebê E olha só aí Lá estão levantando Já o portão É plantão veneno Que você não vê Meus amigos É na madrugada Enquanto a cidade dorme O Romarinho O Romarinho tá aqui acordado Pra trazer todas as informações No apoio de Bipnet Sua conexão em tempo real É duas ocorrências Ao mesmo tempo Bacabal O portão caiu Mas a equipe Já está ali Meu Deus do céu E vocês estão Acompanhando Pelas lentes Da sua gente TV A TV Estreando O programa Falando de boa Com o Romarinho As principais ocorrências Que vem aqui Acompanhando Pelas lentes Do seu canal E também Da sua equipe Gente TV Afiliada A TV Cultura Aqui Na TV Bacabalense É plantão veneno Meus amigos E vocês aqui Acompanhando tudo Em tempo real Viu? E ainda tem gente Que ainda chama o SAMU De preguiçoso E olha o SAMU Aqui trabalhando É madrugada Não descansa não Meus amigos E vocês aqui Acompanhando Segundo informações A princípio Ele está Sobre efeito De álcool De álcool Essas seriam as informações Das próprias pessoas Que teriam ligado Para o SAMU Está aqui Ele está desacordado E nesse momento Vocês acompanhando Com exclusividade O jornalismo Da Gente TV Afiliada TV Cultura Rapadura é doce Mas não é mole Meus amigos Está aqui A comunidade Ajudando os profissionais Do SAMU E vocês aqui Acompanhando tudo Em tempo real É plantão veneno Meus amigos Rapadura é doce Mas não é mole É o Romarinho Não quer aparecer No Romarinho Não dá trabalho Para o SAMU Na madrugada Meus amigos Porque não é fácil Olha aí O condutor Se vira Em duas profissões Essa é a equipe Fantástica do SAMU Aqui da cidade De Bacabal Não são valorizados Mas presta Um grande serviço Para a sociedade Bacabalense E vocês Acompanhando Rua Frederico Leda O portão caiu A moto travou Né E vocês Acompanhando tudo Com exclusividade E a gente Quer aqui Agradecer Aos nossos Arapongas É Porque foram eles Que ligaram Para o telefone Mais tocado Na madrugada Na cidade De Bacabal Maranhão Maranhão Maranhão